8 de junho de 2024, nós estamos justamente aqui com a turma, realmente a turma ecológica do Rotter Club Teixeira de Freitas, olha, trazendo hoje nessa manhã de sábado realmente o trabalho da natureza, é a natureza justamente, o meio ambiente é a base da vida, é a base da natureza e aqui você está vendo, olha, só para você ter um exemplo aqui, olha, nesse lugar aqui emana o paraíso até eu apelidei como o Jardim do Éden, tem árvore frutífera de tudo que é jeito e vamos falar aqui com o meu amigo Rubens Ferraz, é o cara Rubens, você está com uma muda aí, o nome dessa muda aí é interessante, mas hoje vocês estão aqui com o Objetivo, Rotter Club Fran Edy, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do programa Vozes e Riquezas da Terra nessa semana do meio ambiente, nós estamos aqui com os nossos companheiros e companheiras do Rotter para celebrar, todos os anos a gente faz alguma ação em celebração à vida, cuidar da natureza é cuidar da vida e hoje nessa manhã, com muita acerração, com o tempo bastante fechado, viemos aqui com os companheiros para a gente fazer o plantio simbolizando essa semana, né? Então nós vamos, daqui a pouco a gente vai plantar aqui nessa área do sítio Mutum, aqui no córrego do Palmital é uma área que a gente já veio fazendo um trabalho de preservação já há mais de 20 anos e o propósito aqui é conscientizar, as crianças não vieram, vieram só o Juninho ali mas a ideia na verdade é a gente mostrar para a população que você chega aqui, mostrar para a região, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo devemos cuidar do meio ambiente. Os exemplos estão aí, não precisa a gente ficar sendo repetitivo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu aqui no Sul da Bahia há dois anos atrás e o propósito é conscientizar a população que cada um pode sim fazer alguma coisa, cuidar, plantar quem mora na zona rural, quem mora na zona urbana, todos nós temos um papel importante em cuidar desse mundo e cuidar desse espaço que a gente vive. Então, para a gente motivo de alegria, motivo de satisfação estar com vocês aqui da Rede do Sul Bahia de Comunicação, registrando esse dia tão importante que em celebração a Semana do Meio Ambiente. Bom, só para dizer, a fauna e a flora juntos, unidos, tem o papagaio ali falando Rubens chegou! Legal, né? É verdade, tem um papagaio falante aqui, né? E toda vez que a gente chega é uma festa, na verdade. Então, esse aqui é a alegria, é um momento de confraternização também, a gente vai tomar um café e vai celebrar a vida, que natureza é vida. Então, é isso, agradecer a cada companheiro aqui os companheiros da Bola, companheiros da Bola, companheiros da Camilda, a Mel, a Leila, o Zé que vem lá de São Paulo lá de Campinas, está aqui hoje, vai ajudar com a gente, o Pedro Ernesto, então a gente está aqui hoje para celebrar. Então, muito obrigado a você e todo o time aí da Rede do Sul Bahia. Celebrar e plantar. Celebrar e plantar, verdade.